Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bononi Veículos aqui e hoje pessoal vamos fazer um comparativo aqui no canal entre a nova Fiat Strada modelo Endurance cabine simples 2022 0KM e a modelo Endurance cabine simples 2022 porém semi nova essa aqui já com 69 mil quilômetros. Vamos fazer uma comparação galera e eu quero que vocês deixem aqui no comentário qual dessas duas você teria na sua garagem, a semi nova com 69 mil quilômetros ou essa aqui ano 2022 0KM vamos fazer uma comparação aqui entre os valores etc. Antes de começar o vídeo eu quero deixar bem claro aqui se você está pensando em comprar um carro agora futuramente eu vou deixar os nossos parceiros olho no carro com o cupom Bononi 10 você tem 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar saber se tem passagem por leilão, débitos, multas etc. Com o cupom Bononi 10, 10% de desconto. Pessoal vamos lá então vamos começar a comparação. Essas duas picapes aqui galera são o ano 2022 e o mesmo modelo a única diferença entre elas são as cores. Essa aqui é ano 2022, modelo Endurance na cor prata e ela também tem um packwork tá galera que eu vou mostrar para vocês aqui o que é esse pack, beleza? Já a outra aqui na cor branca pessoal é a mesma coisa ano 2022 com o packwork também porém com 69 mil quilômetros. Vamos começar falando para vocês aqui galera a diferença de preço entre essas duas. Por exemplo, essa aqui galera o valor da tabela FIP dela hoje é de 86 mil reais, certo? Ano 2022, semi nova aí com 69 mil quilômetros vai sair nessa faixa de 86 mil reais. E essa aqui 0KM ano 2022 também galera vai estar saindo na faixa aí de 96 mil reais, certo? Uma diferença aí de tabela FIP entre 10 mil reais, tá? Então qual você teria? Detalhe galera, essa aqui já vai documentada com IPVA 2023 total pago também. E essa aqui galera já documentada IPVA também total pago. Vamos lá galera, vamos conversar um pouco mais sobre essas duas. O que acontece pessoal? Essa aqui a gente sabe que é uma picape que já teve algum grande uso, né? 69 mil quilômetros, já teve aí as trocas dos pneus, etc. Já teve que fazer aí mais de seis revisões, etc. Então é uma picape aí que já teve um uso. Detalhe, ela não tem nada para ser feito, está super conservada, entendeu? O motor dela está funcionando perfeitamente, suspensão, todas essas coisas estão funcionando perfeitamente. Então é uma picape galera, que não tem muito o que ser feito, tá? Aí eu queria saber de vocês, se você teria essa picape aqui nessa fase de diferença de 10 mil reais para aquela que é 0KM, só você vai andar nela e tal, vai ser o primeiro dono dela, qual você escolher? Agora galera, vamos deixar bem claro também o seguinte, essa aqui por ter 69 mil quilômetros, nós estamos vendendo ela abaixo da tabela FIP, tá? Ou seja, eu consigo fazer o valor dela aqui pessoal de 80 mil reais redondo, tá? Então, ou seja, dá aí uma diferença maior ainda, uma diferença aí de 16 mil reais de uma para a outra, tá? Então, aí que fica a questão, qual você teria? Essa aqui por 80 mil reais ou essa aqui por 96 mil reais? Eu vou mostrar o interno para vocês galera, que é a mesma coisa entre as duas, tá? Vamos lá, ó. Essa aqui, já conheço o filme também galera, na cor prata, detalhe tá pessoal, essa aqui por ser prata, na hora que você tirar ela na concessionária, o valor é um pouquinho maior, tá? O valor é um pouco a mais. O pack work geralmente é 3.900 reais a mais no valor da nota, quando você pede na concessionária. Então, aquela também tem aquela valorização e essa aqui também, a única coisa a mais dessa aqui é a cor prata. Vamos lá, o interior galera, dá para perceber que é igualzinho, tem os vidros elétricos aqui nas duas portas, tem direção hidráulico, ar-condicionado, não vai dar para enxergar muito pessoal, porque está meio escuro. Mas aqui, bancos em tecido, olha aí que bacana. E detalhe, ela está com 200 km, 000, tá galera? Esses 200 km foi só a distância da concessionária até a nossa loja. Olha aí que bacana, certo? Ó, essa aqui tem calotinha, que a gente mandou colocar mesmo, não vem original de fábrica na modelo Endurance, não vem calota, tá? Você pode pedir depois. Os pneus Pirelli, original de fábrica. E aqui galera, dá uma olhadinha. Na cor branca, beleza? Olha o interior dela também. Vidros elétricos, direção hidráulica, olha os bancos, ar-condicionado. Aqui, 69 mil km rodados, tá pessoal? Então, ela é um pouquinho mais rodada. E agora eu vou falar para vocês, o que vem no pack work dessas duas aqui, galera? O pack work, ele vai trazer para a gente capota marítima, beleza? Nas duas. Ele vai ter a trava da tampa de combustível elétrico, da caçamba também, tá bom? Então, brake light, aqui atrás, ó, tem aqui também o brake light. E ele vai ter os vidros elétricos, tá? Chave, canivete, alarme e ajuste de altura no banco do motorista. Então, o pack work, ele nos traz isso e você pode pedir quando pede zero quilômetro, né? E você pode colocar o pack work, pessoal, quando você pede ela zero km, como no caso essa aqui, tá? Então, qual você teria na sua garagem? Vamos fazer aí uma comparação e qual que compensa mais. Vamos lá, vou falar um caso aqui para vocês que foi de um cliente nosso. Pessoal, eu tenho várias unidades dessa aqui para vender. Então, se você também tiver interesse em uma seminova, eu já vou deixar o link do nosso site aqui na descrição e você entra em contato que a gente faz um excelente negócio, beleza? E o que acontece, galera? Eu tinha duas picapes, uma 2021 e a outra 2022, beleza? E a diferença de preço foi nessa média mesmo aí de R$16 mil, uma pela outra, tá? E o cliente optou em pegar a seminova por um motivo. Por que ele optou em pegar a seminova, galera? Porque é o seguinte, ele foi comprar para a empresa dele, certo? E aí o que acontece? A empresa vai usar com funcionário, funcionário não tem tanto cuidado, vai ralar a roda, vai fazer amassadinhos aqui na caçamba e tal. Então, tudo isso, galera, deixa a desejar e às vezes não vale a pena você investir muito mais dinheiro, no caso, para pegar uma zero km. Por exemplo, no caso aqui dessas duas aqui, você teria que investir R$16 mil a mais para pegar a zero km, certo? Porém, galera, tem outras pessoas também que possuem o desejo de ter o carro zero km, o carro somente dele, não ter nada para ser feito, entendeu? Então, porque o que acontece? Às vezes você pega uma picape, você fica com medo aí, por exemplo, os pneus já foram trocados, você fica com medo dela já ter tido algum problema, etc. Essas coisas, ela tem um desgaste a mais. Então, isso aí deixa a desejar um pouco, né? Então, aí por isso, a pessoa pega e escolhe uma zero km, galera, que ninguém usou, não tem nenhum retoque, por exemplo. Aquela lá também não tem, tá, galera? É detalhe. O que acontece? Quando você vai comprar um carro zero km, você sabe que você foi o primeiro dono, vai ser o primeiro dono e que o carro não tem nada para ser feito. Quando você vai comprar uma semi nova, você já fica um pé atrás, com medo dela já ter sido batida, etc. Então, tem gente que prefere pegar e optar já por uma zero km. Na minha opinião, eu, tá, galera? Se fosse o caso, eu pegar o carro só para me usar no dia a dia e etc, tranquilo, não vou rodar tanto, essas coisas, eu já iria numa zero km, ficava assim bem tranquilo com o carro, tá? Para preservar cada vez mais o carro e tal, etc. Então, eu até escolheria um zero km. Mas se você for pegar uma picape, outro caso, tá, galera? Pegar uma picape aí para colocar já direto no trabalho duro e tal, carregar bastante peso e tal, essas coisas, eu acho que eu já iria numa semi nova, você ia investir um pouco menos, entendeu? Ela já está um pouquinho rodada e tal, ela já está acostumada, digamos assim, no trabalho, não vai ser tanto judiação, assim, digamos assim, pessoal, você ter uma semi nova, né? Então, eu acho que eu ia preferir desse caso. Agora, outro ponto também, galera, tem um outro ponto. Se você é uma pessoa que vai rodar demais, por exemplo, aí você vai rodar 5, 10 mil km por mês com o carro, às vezes não compensa você pegar uma semi nova com 69 mil km, tá? Porque daqui a pouquinho, em 4 meses, por exemplo, pessoal, ela já vai estar aí com quase 100 mil km rodados. Então, aí, às vezes, seria ruim você iria ter uma desvalorização depois dela. Mas, lógico, você pode optar pela zero quilômetro e rodar bastante com ela aí, depois troca ela com 50 mil km, etc, né? Depende muito aí do caso, do que você for querer aí para o seu dia a dia. Detalhe também, galera, a gente tem que entender que aqui a gente investe muito menos, são 16 mil reais a menos e você vai ter a mesma função, tá? A única coisa diferente é que você vai ter um carro um pouco mais soldado, que já foi utilizado por outras pessoas, né? Mas, eu queria saber aí o que você escolheria. Fiat Strada, cabine simples, plus, a mesma coisa, modelo Endurance, 2022 com 69 mil km, ou 2022 zero km, numa diferença aí de 16 mil reais a mais para você ter essa aqui. Então, galera, é esse que foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal, deixe nos comentários aí qual dessas duas você escolheria para ter na sua garagem, beleza? E se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro, com o Pombonani10, você tem 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se teve passagem para o leilão, débitos, multas, etc. Com o Pombonani10, 10% de desconto. Valeu, galera, e até a próxima!